Fala galera do meu canal Uber do Carioca! Se você não me conhece, meu nome é Bel, sou motorista aplicativo aqui na cidade do Rio de Janeiro. Vídeozinho hoje diferente, em primeiro lugar eu quero agradecer aos 20 mil inscritos e hoje, hoje vou fazer um vídeo diferente, onde eu vou passar pra vocês 40 fatos sobre mim. 40 coisas que provavelmente eu nunca falei pra vocês, curiosidade, o que eu vim pro Rio, o que aconteceu. Então se você não é um cara que acompanha um canal desde o início, de repente vai ter muitas coisas aqui que você nem imaginava sobre mim e, de certo modo, vai ter coisas que eu nunca falei, ok? Então vamos lá, 40 fatos sobre o Uber do Carioca. Tá curioso? Então fique até o final do vídeo e deixe seu joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito e me siga no Instagram e agradecer também a galera que tá sempre curtindo, comentando, ajudando a compartilhar o conteúdo no YouTube, certo? Vamos lá! Número 1 Nasci em Niterói, só nasci em Niterói, mas morei em São Gonçalo até os meus 23 anos. É a galera que sabe que eu sou de Rio das Ojas e tal, mas eu não nasci em Rio das Ojas, eu morei durante o tempo em Rio das Ojas. Nasci em Niterói, só nasci. E morei até os 23 anos em São Gonçalo. Minha mãe faleceu, eu tinha 7 anos. Minha mãe foi vítima da violência do Rio de Janeiro, minha mãe foi assassinada. Situação atípica, ela tava num churrasco entre amigos e foram pra matar um cara que tava num churrasco. Minha mãe tava num lugar errado e na hora errada. Após a morte da minha mãe e meus irmãos... Número 3 Após a morte da minha mãe e meus irmãos e eu nos separamos. Meus irmãos foram morar com a família por parte de pai, que nós somos irmãos só parte de mãe. Eles são irmãos parte de pai e mãe e eu sou do segundo relacionamento. Então eles foram morar com a família parte de pai. Quarto, eu tenho uma irmã que se chama Eva. Não é mentira. Se você não acredita nessa... Número 5, eu tenho um irmão que se chama Adão. Então é Eva, Adão e Abel. São três nomes bíblicos. Promessa da minha mãe. Minha mãe não conseguia ter filho. Fez uma promessa que se fosse ter filho, ela iria colocar nomes bíblicos. E já sei o que você vai falar aí nos comentários. E o Caim? Todo mundo fala, eu vi isso mais de mil vezes na minha vida toda. Sexto lugar, fui criado pela minha avó e pelo meu avô. Certo? Sétimo lugar, meu avô faleceu quando eu tinha 10 anos. E eu fiquei sendo criado apenas pela minha avó. Oitavo lugar, meu tio pagou meus estudos. Desde novo, sempre fui desenrolado. Trabalhei com detetização, cobrador de Kombi, de dia de aniversário. Vendi vale no Sinal, consórcio Ronda, delivery de pizza. Tive um delivery de pizza, atacado de roupa. Ou seja, parceiro, o pai sempre foi desenrolado. Desde novo. Fora, trabalhei no Pan-Americano, Banco Pan-Americano vendendo consórcio. Então, sempre fui desenrolado, entendeu? Então, a educação que eu tive foi de correr atrás do meu. E sempre corri atrás, sempre batalhei. Desde novo, para ter meu dinheiro. Afinal, não tinha pai e mãe para me dar aquela moralzinha, mesadinha, essas coisas. Eu não sei nem o que é isso. Nem dinheiro para merenda. Então, sempre, desde novo, eu trabalhei. Até matando barata. Nono lugar. Fiquei em segundo lugar no Torneio Nacional de Matemática. É, parceiro. Fiquei em segundo lugar no Torneio Nacional de Matemática. Logicamente, isso é mentira. Estou de sacanagem. Eu queria ver a reação de vocês. Décimo lugar. Quando adolescente, eu era magro. Mas, irmão, eu era muito magro quando eu era adolescente. Eu era tão magro. Eu falo, a pessoa não acredita. Quando eu tirava a camisa, dava para você ver o coração batendo. Não é assim. A pele fazia assim. Ficava assim, eu mexia. Ela dava para você ver de tão magro que eu era. Eu era muito magro. Na capa, literalmente. Décimo primeiro lugar. Eu falo três idiomas. Português, bobeirês e desenrolês. O quê, meu irmão? Se deixar o pai no ouvido bebezinho. No desenrolês, o pai é sinistro. É enjoado. Brincadeira também. Me formei em Educação Física. Décimo segundo lugar. Me formei em Educação Física e fiz uma pós... Me formei em Educação Física aos 23 anos e fiz uma pós musculação e treinamento de força. Eu já morava em Ridas Ostras. Estou caindo largo aqui. Já morava em Ridas Ostras e fiz essa pós na Barra, na antiga Estácio. Falecido Estácio. Não, Estácio não. Gama Filho, que não existe mais. No mesmo ano, eu fui morar em Ridas Ostras. No mesmo ano que eu me formei. Fui morar em Ridas Ostras com 23 anos de idade após um carnaval. Fui para lá passar o carnaval e fiquei. E não voltei durante 14 anos. Não voltei mais para morar. Nem voltei para São Gonçalo, né? Porque eu vim para Caporrio. Vamos lá. Décimo... Décimo quarto lugar. Morei em Ridas Ostras com 14 anos. Décimo quinto. Dei aula em academia por 12. Ué. Porque durante dois anos comecei a trabalhar com roupa durante a academia. Eu fiquei fazendo os dois ainda. Eu era igual aquele Július. Todo mundo dele e o Cris. Eu tinha dois empregos. E décimo sexto lugar. Fui casado por seis anos e não tenho filho. Casado que eu digo, me juntei. Não no papel. Décimo sétimo lugar. Larguei a academia para empreender com roupa. Eu tinha botado uma meta na minha vida. Que quando começasse a ganhar mais de 10 mil. Se eu ganhasse mais de 10 mil por mês, eu largaria tudo. E trabalharia só na roupa. Focaria só na roupa. Décimo oitavo lugar. Cheguei a ter cinco funcionários. O pai tinha um padrão de vida muito bom. Eu tinha cinco funcionários. Meu carro era uma range. Eu tinha uma ninja na garagem. Moravam na casa de frente para a praia. Quase 120 metros quadrados. Então, o pai tinha um padrão de... Deixa eu dar um pause aqui. Tá me penhando aqui. Voltando. A porta não estava fechada direito. Larguei a academia para aprender. Cheguei a ter cinco funcionários. Aí eu falei. Sofri um assalto. Aí começa a história. Ah, papai. Onde a Uber entra. Sofri um assalto onde eu perdi em torno de 60% do meu estoque. Foi sinistro. Foi logo depois da pandemia. Fim de casamento. Comecei a fazer o Uber para ter uma renda extra. Eu queria apenas ter uma renda extra. 21, 21º. Imaginava ficar um ano. Eu acho que a maioria aqui pensava que ia ficar menos, né? Eu tinha na minha cabeça que ia ficar um ano trabalhando como Uber. E depois eu voltaria tudo ao normal. Mas não esperava que ia vir uma pandemia. Eu não esperava que ia ter uma separação. Então, meus planos não correram muito bem. Número 22. Eu criei o canal há três anos e meio pelos motivos errados. Isso eu acho que eu também nunca falei aqui no canal. Quando eu criei o canal, a ideia do canal era gerar... Eu já trabalhava com internet. Eu vendia roupa na internet. A ideia era gerar conteúdo para um público. E depois oferecer o meu produto para o público. No caso, na época era roupa. Então, por isso que eu falo. Eu comecei pelos meios errados. Às vezes, quando você pensa em fazer algo com o intuito de ter um retorno, querer algo de volta, não dá certo. Quando eu comecei a fazer vídeo para ajudar, no início, um amigo, eu falei, vou postar o vídeo lá, tu vai lá, assiste. E depois comecei a compartilhar vídeo com o intuito de não ganhar nada, de só realmente ajudar, as coisas foram fluindo. Por isso que eu falo que eu comecei pelos meios errados. 23, desisti do canal. Veio pandemia, não tinha o que eu falar. Morava em cidade pequena. Ganhos são menores do que aqui. Quilometrais de lá, o KM paga 86 centavos. Acabei desistindo do canal na época da pandemia. 24, vim morar por influência de um amigo, que estava fazendo uma grande maneira aqui, o Bruno. e acabei vindo para cá para fazer um teste. E deu-me que deu. 25, morei em um hostel aqui na Tijuca durante um mês. 26, dividi um quarto em Botafogo durante dois meses. O dono do hostel era vegano, falou que não poderia comer carne. Eu falei, rapaceiro, eu não sou vegano. Meti o pé, fiquei dois meses no apartamento onde dividia um quarto com outro cara. Onde eu conheci as amigas que hoje dividem apartamento. Que é 27, eu divido apartamento com três meninas. Duas das três moravam lá no apartamento em outro quarto, logicamente. Em Botafogo. 27, ah, não, assim eu já falei. 28, moro na Tijuca, para quem não sabe no canal. Moro na Tijuca. 29, meu primeiro vídeo que deu mais visualização, passou de 15 mil visualizações, foi como ganhar mais de 10 mil limpo na Uber. Vou revelar o meu segredo. Esse foi o primeiro vídeo meu que... Esse vídeo me deu, eu acho que mais de mil inscritos. A curiosidade número 30, eu apaguei esse vídeo. Ué, esse vídeo foi tão bom porque você apagou. Porque foi a primeira coisa que eu aprendi no YouTube. Quando você pega e revela muito, às vezes a sua intenção é ajudar, mas você acaba prejudicando. E as pessoas querem copiar. Então, depois desse vídeo eu passei a ensinar, mas não ir lá e dar os pontos, tudo. Porque como eu falo sempre, eu vou lá e falo, tal ponto é muito bom. Amanhã tem 200 carros lá. Aquele ponto que era bom, passa a se tornar um ponto ruim. Porque eu, por a minha influência do vídeo ter um alcance, de repente pode viralizar, e aquele ponto, muitas pessoas irem, porque as pessoas querem copiar o que você faz, querem fazer o que você faz, e acabar estragando o ponto, e atrapalhando as pessoas, até que descobriram por conta própria. Então, eu não adoto mais esse tipo de estratégia em vídeo meu. Quem faz, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou eu, entendeu? Não dependo de ninguém, copio de ninguém, faço o que eu acho melhor. Vamos lá, 31, apaguei meu vídeo, 31, eu tive depressão. Uma depressão muito forte. Até compartilho isso aqui, não tenho vergonha de dizer. Eu acho que muitas pessoas, fiquei até surpreso que muitas pessoas se identificam, e acabam me agradecendo por eu motivar elas a enfrentarem a depressão. 32, por duas vezes, eu pensei em tirar a minha própria vida. Duas vezes eu pensei em tirar a minha própria vida, para você ver como foi o nível de depressão que eu tive, porque tudo estava dando errado na minha vida. Inclusive, sobre a dívida, eu fiz a conta ontem. Total de 120 mil reais, eu paguei em dívida. Então, parceiro, para enfrentar essa barra, ainda está sendo, porque eu não acabei terminando, mas não foi fácil, não está sendo fácil, não vai ser fácil. 33, eu perdi minha avó tem dois meses. Minha avó que me criou, minha avó que era tudo para mim na minha vida, eu perdi minha avó tem dois meses. 34, nos últimos três anos, eu tirei cinco folgas. Você vê como é que eu estou focado em resolver minha vida. 35, o primeiro carro que eu rodei na Uber foi um manual, uma ideia manual. Eu troquei uns seis meses com o carro automático, que é o Versa, no qual estou hoje. 36, solteiro, esse mesmo? É. 36, estou solteiro desde o segundo mês da pandemia. Eu nem sei quanto tempo tem isso. Dois anos e cacetado? Dois anos e meio? Não sei. Estou solteiro. Aquele rolinho, que enrolinho ali. Mas o pai está solteiro desde o início da pandemia. 37, quando comecei a fazer Uber, muitas pessoas, amigos, debocharam da minha queda de padrão. Não falaram diretamente, mas chegou aos meus ouvidos. A pessoa, pô, o cara era empresário, tal, não sei o que, agora está trabalhando de Uber, com desdém, com deboche, normal. Isso, a gente fica um pouco chateado, não por isso, eu sei da minha capacidade de dar a volta por cima, mas sim pela, a pessoa ser tão, tão, tão ridícula, não perco nem meu tempo para essas pessoas. 38, eu não vim para o Rio apenas para me recuperar financeiramente. Também queria me tornar alguém melhor, eu, como pessoa melhor, e começar do zero minha vida até na parte de amizade, como eu falei anteriormente. Eu queria dar um recomeço, zerar, dar um reset, começar tudo de novo, buscar novos áreas. Isso pesou muito a decisão de eu ter vindo para o Rio. 39, me afastei tanto da minha vida anterior que cheguei a ficar quase dois anos sem postar nada no meu Instagram. Eu tenho o meu Instagram pessoal, onde eu era muito ativo, entendeu? E cheguei a ficar uns dois anos sem postar nada. Realmente, eu quis dar um reset, começar do zero minha vida e meio que como se eu tivesse uma segunda vida quando eu vim para o Rio. 40, quero visitar, isso aí é um objetivo de vida, quero visitar todas as capitais do Brasil e pelo menos 10 países antes de eu morrer. Isso é uma ideia e se possível, penso em fazer um canal de viagem e registrar tudo isso e compartilhar e guardar para no futuro se eu tiver filho, netos ou eu mesmo poder assistir e relembrar. Não tenho a pretensão de ganhar dinheiro, ficar rico, nada disso. Eu apenas quero, entendeu? É um sonho que eu quero realizar. Um, dois sonhos que eu quero realizar. E a última, como eu falei uma lá brincando que eu não fui nada de matemática, 41, seria 40. Um dia quando eu era criança eu disse para minha avó que eu não tinha vindo a esse mundo para ser só mais um. Que eu ia ser alguém importante e queria dar muito orgulho para ela. Esse é o meu maior desafio e eu vou fazer. Infelizmente minha avó não está em vida, ela não vai estar aqui para presenciar esse número 41 que é esse meu maior sonho, mas eu tenho certeza que onde quer que ela esteja ela está com orgulho de mim e ela vai ver eu vencer e eu não vim para ser só mais um. Certo? E pode ter certeza que vocês se depender de mim vão ser ajudados nesse trajeto. Certo? Muito obrigado por 20 mil. Sei que não é algo assim para muitos não é um número tão alto, não é algo absurdo, mas para mim foram 20 mil pessoas que me ajudaram a superar a depressão, que me ajudaram a não me sentir sozinho no Rio de Janeiro nessa batalha que não é fácil, mas vocês de certo modo tornaram um pouco mais fácil para mim. Sou muito grato, sou muito grato, nem tudo na vida é dinheiro, entendeu? Sou muito grato pelo carinho, até brinco que eu tenho pouco hater, porque canal de uma a gente tem muito hater e vocês me fazem, vocês fazem do meu dia sempre um pouco melhor e me trazem muita felicidade. Muito obrigado mesmo e te vejo no próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Diz aí, qual curiosidade que você não sabia sobre mim? Fui! e aí,